Vamos falar agora do Corinthians. Velho Vampo tá empolgado porque o Timão bateu nas últimas horas o Liverpool do Uruguai por 3 a 0. Dois gols marcados pelo Roger Guedes. Destaque para o Fagner, duas assistências. Balbuena também foi às redes. Empolgou o Coringão agora, Vampeta? É um gigante das Américas, né? Um dos maiores, melhor campanha até o momento. Hã? Melhor campanha, Pupé. Teve gente que ganhou de três, mas foi três a um. Um gigante. O que você espera de um gigante? De um... Não vou dizer que é um deus da mitologia, não. Mas de um craque, né? Um titã. O Corinthians é brincadeira da parte. Então, Balbuena foi escalado. O Balbuena não ia jogar porque o... Jogou hoje porque o Caetano, né? O zagueiro não pôde jogar. O outro uruguaio também tava machucado. O Mendes. É. E aí o Balbuena entrou no time. O Corinthians não fez um bom primeiro tempo. Mas no finalzinho, achou um escanteio ali. E o Balbuena fez um a zero. Foi pro... O Veste Aéreo, a gente sabe que o Liverpool, de verdade, a potência, tá lá na Inglaterra. Né? Esse aqui já aprontou pra cima do Santos, né? E aí... Tirou da Sul-Americana. Foi o River Plate. É River. É o River. É o River. Meu Deus, é tanto aí, tá vendo? Eu falava assim, é o River. É o River do Uruguai. Então, ganhamos do Liverpool, do Uruguai. Lá tem River, tem... Tem Liverpool. Pô, que é isso. Os Uruguai superam mesmo. E aí, abriu o três pontos, muito importante, né? Já que o... O Argentino Júnior tinha ganho ontem. Né? Foi ontem, foi terça lá. O Argentino Júnior abriu também, o Corinthians é líder do grupo. É de se esperar, que é o time mais fraco do grupo, né? E já que tem ali o Del Valle, que perdeu. É bom a gente estar fora de casa. E agora, se fizer os pontos dentro de casa, praticamente garante a classificação. Tem dois jogos em casa seguidos agora. Né? Já pega o Argentino Júnior, depois pega o Del Valle em casa e depois sai no segundo turno. Não foi... A coisa mais triste foi o Renato Augusto, né, cara? Joelho. É o joelho e eu... Eu não sou médico, nada. Espero estar errado na minha análise. Deus queira que eu esteja errado. Mas, pra mim, ali é cruzado. Se for cruzado, o Renato Augusto não atua mais essa temporada. Ele que, no camarada paulista aí, ficou vários jogos se cuidando, não atuou. Volta hoje com menos de dez minutos. Ele sente o joelho, sai chorando, soca o chão. Então, pra mim, ali, vendo o que eu já vi em lesões do cruzado, do Paulinho mesmo, eu vi, eu falei antes, porque eu já tive essa lesão também, enquanto atuava. Tomara que não seja e eu esteja errado. A gente torce pra que não seja nada grave. O jogador saiu de maca chorando. Foi consolado pelos companheiros de Corinthians, no banco de reservas. O Renato Augusto sentiu o joelho. E sozinho, né? Foi um lance... E não é um jogador, né? Que é o equilíbrio do Corinthians. O Renato Augusto... O Corinthians tem dois Corinthians. Tem o Corinthians com o Renato. E tem o Corinthians sem o Renato Augusto. Então, esse é o problema. Se o Vampeta tiver razão, tomara que não tenha, né, Vamp? Tomara que não tenha. Tomara, você viu o que eu falei? Primeiro, eu quero que... Deus queira que eu tenha totalmente errado. É, tomara que o Vampeta esteja errado. Que ele possa votar logo. Mas se for cruzado, não vota mesmo. Mas se for cruzado, não vota mesmo. Para uma recuperação de cruzada, é muito difícil votar nesse ano. Mas o jogo em si foi tranquilo. O Cássio não fez uma defesa. O Corinthians, no primeiro tempo, mal. No segundo tempo, poderia ter feito até mais. O Hildo Alberto e o Roger Guedes, no segundo tempo, começaram a jogar bem. Depois do primeiro gol, né? Ganhou fora. Isso é importante. É importante. A gente fala assim, é o livro do Uruguai. Eu troco até com ele. Tem tanto time aí. Mas, assim... É importante você somar pontos. A gente estava questionando hoje, no programa, né? O que o Palmeiras levou o time em reserva? Por que o Flamengo perdeu? Por que o Atlético dele perdeu em casa? Pode ter problema nas rodadas decisivas de classificação. E todo mundo quer chegar. Esse ano é muito interessante a Libertadores também. Afinal, é no Maracanã, né? Afinal, no Maracanã, tem uns sete clubes brasileiros que... Que são clubes que estão aqui na região sul e sudeste. Acesso fácil para chegar no Maracanã. E um milhãozinho e meio na conta, né? Tem esse detalhe. Não, é. É, quem perdeu ontem perdeu trezentos mil dólares, né? Então, o Corinthians hoje faturou o agrado. É, já ajuda. Apesar de a gente estar muito bem... É, três, cinco, quinze. É, um milhão e meio, por exemplo. Um milhão e meio, por exemplo. É, pra gente apresentar... Por vitória. Apesar de que as finanças do Corinthians são tudo, são nada. Graças a Deus está de pago. Tudo pago. É. Dinheiro na conta. Tá assim, ó. Mas serve, mas... Graças a Deus, tá tudo tranquilo. Deve mais nada? É um xingante. Hã? Deve nada. Não deve nada, não. Não tem como pegar o estádio e levar, né? Tá botando as costas? E as outras dívidas também, não. Tá tudo tranquilo. A padaria paga, tá tudo pago. Esse é um milhão e meio. É pra deixar de bicho pros caras. Que beleza. Nilson César, a vitória do Corinthians. O Timão venceu. A notícia positiva. E a notícia... A gente pode dizer, triste, né? A lesão do Renato Augusto. Saiu de campo chorando. O Nilson César e o Renato Augusto. Tomara que não seja nada. Tem aquela história, né? Da Renato dependência. E existe mesmo, né? O Corinthians sente muita falta, né? É história. Isso é a verdade. Tem o Corinthians com o Renato. Tem o Corinthians sem o Renato. O Renato é o cara que dá todo o ritmo ao time do Corinthians, né? Ele faz o Corinthians jogar. A bola passa nele. Os jogadores procuram o Renato porque ele carimba todas as jogadas do Corinthians, né? Ele faz acontecer todas as jogadas do Corinthians. O Renato Augusto, né? Com a qualidade que ele tem. Com a categoria diferenciada que ele tem. Tomara que não seja nada grave. Porque é uma atração que o campeonato perde. Entendeu? Não é só pro Corinthians, não. Se você for analisar, o campeonato perde muito sem um jogador desse nível. Sabe? É bacana você ir lá na arena e ver o Renato em campo. Sim. Não é verdade? Esse tipo de jogador, quando parar, a gente vai sentir uma falta desgraçada. Tem alguns aí que a gente vai sentir falta nenhuma. Vai dar graças a Deus que o cara parou. Mas esse não, o caso do Renato não. O Renato, a gente vai sentir muita falta quando o jogador desse nível parar de jogar futebol. Então, pro campeonato, se ele efetivamente tiver uma contusão mais séria, vamos torcer pra que não seja, né? Vamos rezar pra que não seja. Mas se efetivamente tiver, pro campeonato e pro Corinthians é muito ruim. Ô Pedro, tem até uma declaração dele na zona mista, na saída. Até o Vampeta pode comentar. Porque o Vampeta pode comentar. O Vampeta pode comentar como ex-atleta também, se já passou por esse exame. Ele falou, ficou triste, que se preparou pra recuperar, ter paciência. Mas ele fala aqui, ó. Menos mal que não foi nada muito grave. Pelo menos ligamento a gente viu que não foi. Graças a Deus. Aí que eu queria saber do Vampeta. Ele escreve aqui, fizemos os testes clínicos pra saber mais ou menos, né? No vestiário mesmo. Quando é o cruzado, normalmente no teste clínico dá pra saber. Agora é esperar a imagem pra saber o que realmente pode ser feito. Tomara, graças a Deus. Eu espero que seja isso aí mesmo. Eu não sei como é que é esse teste no vestiário. Eu também não sei. Porque quando a gente tem a dor, é uma dor insuportável. Então eles estão chorando. E aí passa a dor, você acha que tá bem. No dia seguinte, vai fazer as imagens. Tá lá rompido. É, a imagem Helena não fez. Eu sofri essa lesão contra o Atlético Mineiro. Primeiro jogo do Brasileiro. De 2003. Uma dor insuportável. Daqui a pouco eu fui pro vestiário. Achei que tava tranquilo. Botei pra casa. No dia seguinte, a gente fazia o exame. Oito meses. Ele ainda não fez o exame de imagem, né? Foi um teste no vestiário que eu não sei exatamente como é que... Não, o ligamento você vai saber só com o exame de imagem. Sim. Pra você saber se teve problema no ligamento cruzado ou não, é só com o exame de imagem que vai ser feito. Deve ser amanhã. Quando chegar a delegação, deve ser feito o exame. E esse exame pode determinar pra você, Piperno, a temporada do Corinthians? Se for algo grave, perdeu o Renato Augusto por muito tempo. O Corinthians pode deixar de brigar pelas principais competições? Como é que fica o Corinthians agora, o Renato Augusto saindo de campo, saiu chorando hoje e a gente torce pra que não seja nada grave, Piperno? Olha, ficou muito evidente desde o ano passado e mais agora, nesse início de ano, que existem dois Corinthians. Um Corinthians esforçado, brigador e tal, mas muito, muito sem inspiração mediana, sem o Renato Augusto. E um Corinthians forte, um Corinthians bom time com o Renato Augusto. Então, claro que ele faz toda a diferença até em relação às ambições do Corinthians pra essa temporada. Com o Renato Augusto, é um Corinthians que tem chance de brigar entre os cinco do brasileiro, tem tudo pra avançar ao mata-mata da Copa Libertadores, sem o Renato Augusto. É um outro tipo de expectativa. Copa do Brasil quase ganhou. Copa do Brasil quase ganhou e esse ano, o Corinthians poderia ter, quem sabe aí, o Renato Augusto e também o Paulinho, que praticamente não jogou em 2022, né? O Paulinho, por exemplo, também é outro jogador que, obviamente, não vai entrar toda hora no time, é um jogador também já na fase final de carreira, ok? Mas é um jogador que, se tiver bem fisicamente, pode sim contribuir pra que o Corinthians faça uma boa campanha. E lembrando, a gente falava desses 300 mil dólares que o Corinthians recebe pela vitória. Olha, se o Corinthians, por exemplo, ganhar mais dois jogos nessa fase de grupos, mais a cota que todo mundo tem, todo time tem como mandante, que é de um milhão de dólares por jogo, isso significaria, Vamp, que o Corinthians já deixaria essa fase de grupos com mais ou menos 20 milhões em caixa. Olha o que a Libertadores paga, hein? Então, também mexe com a realidade financeira de qualquer clube. Ainda mais um clube que, tirando o Van Pitten, que anda muito cético e tal, não é um clube que anda lá nadando em dinheiro, né? E lembrando que o Renato Augusto retornou no jogo de hoje, né? E justamente no jogo em que ele retorna, ele acaba deixando o gramado sentindo o joelho. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan. Hoje já voltamos com o Canelada para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixa o seu like. Daqui a pouquinho nós vamos falar do Clube Atlético Mineiro, que papelão, hein? Perdeu em casa para quase 40 mil torcedores, mais de 40 mil torcedores, aliás, do Mineirão hoje, 1x0 para o Libertado do Paraguai. Mas Bruno Prado, esse Corinthians, bateu agora o Liverpool do Uruguai por 3x0. O Fernando Lázaro, depois da saída do Renato Augusto, conseguiu ajustar a equipe durante os 90 minutos. O Fagner foi o grande destaque com duas assistências. É o que a gente fala, quando o Fagner passa do meio de campo, sempre vem coisa boa. Duas assistências. O Roger Guedes também voltou a balançar as redes. E o Corinthians começa a Libertadores com o pé direito. Bruno Prado. O Corinthians, uma vitória importante, até marcar o primeiro gol, o jogo era complicado. Não que o Liverpool, o Cássio fez uma boa defesa, mas depois do primeiro gol as coisas ficaram mais tranquilas. Na teoria, o time uruguaio vai ser o pior do grupo, deve ser o pior classificado, mas também não dá para ter certeza que os outros dois, Del Valle e Argentino Júnior, vão ganhar lá no Uruguai. É uma vitória que o Corinthians já conquistou. O Liverpool pode tirar ponto dos outros. Então, o Corinthians já fez um resultado fora de casa contra a equipe uruguaia, que provavelmente vai ser eliminada. É um grupo com Del Valle, Corinthians e Argentino Júnior. Eles devem brigar pelas vagas. O Argentino Júnior ganhou em casa do Del Valle, ganhou em Buenos Aires do Del Valle. E na próxima rodada, o Corinthians recebe o Argentino Júnior. Então, é um jogo importante para o Corinthians vencer, abrir seis pontos. Aliás, se eu não me engano, o Corinthians tem na sequência os dois em casa. Dois jogos em casa. Então, se ele fizer nove, se ele fizer a sua parte na arena, ele fica com a classificação muito bem encaminhada. O Fagner foi um dos destaques do Corinthians nessa vitória em cima do Liverpool. Igualou o Jadson como o sétimo na história em passes para gol. São cinco só nesse ano de 2023. Estamos voltando na Rádio Jovem Pan para todo o Brasil, pela Rádio Jovem Pan com o nosso Canelada. Agora sim, estamos de volta com o Canelada para você, falando do Corinthians. Essa vitória para cima do Liverpool do Uruguai, três a zero. E eu destacava o jogo do Fagner, hein? Duas assistências, igualou o Jadson como o sétimo na história em passes para gol. São cinco em 2023. Agora ele empatou com o Jadson, 64 assistências. O sétimo maior garçom na história do Corinthians. Quem é o maior garçom? É o Cláudio. Ah, isso é muito antigo. E depois? Marcelinho Carioca. Ah, é? Eu estava imaginando isso. Marcelinho Carioca com 187 passes para gol, 187 assistências e o Cláudio na frente com 191 assistências. Jogava um pouco os carros? Oh, cuco, cuco é fera. O pé de anjo, Marcelinho Carioca. O Ivelino está no pedaço aí? Está, é o quarto, 120. É, está aí o Marcelinho. Baltazar é o sexto, 88. Vaguinho é o quinto, 104. Luizinho, terceiros, 166. Então, aqui, ó, vários nomes da história do Corinthians, não é o senhor? Você conhece bem a história do Corinthians. Estou apaixonado por esse Corinthians histórico, Corinthians. Corinthians é muito grande, né? Corinthians é muito forte, né? Corinthians teve cada baita jogador na sua história, né? Então, é, quando o Vampeta fala do, como é que é, o gigante da... Mas é, mas é, veja a história do Corinthians. Veja, Corinthians do Zé Maria, Corinthians do Vladimir, Corinthians do Rivelino, do Casa Grande, do Vampeta, do Marcelinho, Corinthians do Gabriel Cabalhota, do Vaguinho. Eu tenho que fazer uma pergunta que eu não posso deixar escapar, então, por conta do tema Corinthians. A família Prado, Bruno, tem algum integrante que ficou surpreso com a vitória de hoje? Ah, provavelmente. O senhor Flávio Prado, né? Ah, porque ele... Não, porque ele... Não, porque ele... Não, eu perguntei ontem no programa, ontem no bate-pronto, perguntei assim, se o Flamengo perder do... Ah, ah, como é? Alcas. 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 É um vexame, Flávio Prado? Não, é só quando é eliminado. Então, não foi, então... Se o Corinthians tivesse perdido pro Liverpool, o que que ele ia falar? Eu perguntei pra ele, falou que não vale, só quando é eliminado. Aí, então, eu digo, então, o Binacional tirou o ponto do São Paulo, lá naquela Libertadora, e fez o São Paulo... Não foi vexame, então. Tem tudo a ver. Mas, olha... Mas, tirou o São Paulo, aquele ponto... Aquele jogo lá... O São Paulo perdeu, né, Bruno? Perdeu. Do Binacional, aquilo fez com que o São Paulo não classificasse. Lembrando que... Essa foi a primeira vitória do Corinthians fora de casa, na Libertadores, desde aquela vitória contra o Lara, Deportivo Lara, da Venezuela. Nossa, faz tempo do carilho. Já fazia muito tempo, né, que o Corinthians não vencia fora de casa. Então, é... Então, o Brasil também estava acontecendo isso. Jogava bem em casa, não cabava polícia, tudo. Precisa só uns pontinhos fora de casa. No passado, o Corinthians chegou nas quartas, mas ele ganhou só dois jogos na competição. É? Ele ganhou em casa do Deportivo Cali e do Boca, na fase de grupos. Ele foi até as quartas, mas foram só duas vitórias em dez jogos da Libertadores. E, ah, pode cravar três já na primeira fase. Sim, se ele fizer duas em casa... Se ele ganhar essas duas seguidas aqui em casa, crava três vitórias na primeira fase. E ganhar do Corinthians lá na arena não é fácil, não, rapaz. Hoje eu estava até vendo assim no jogo, Pedro. Eu estava até questionando assim as substituições. O Corinthians está dando três a zero. Aí o Lázaro Ferrando colocou Romero. Colocou Paulinho, tudo bem? Ele tinha a opção de botar... Quando você está ganhando, você contrata jogadores novos que estão chegando no clube. Nada melhor do que dar confiança para esses atletas. Depois está dando... Por exemplo, o Fábio Santos. A gente sabe que é um jogador veterano. Tudo bem, joga bem ainda. Eu botaria o Bidu. Três a zero para ganhar confiança, ganhar moral. O Romero a gente já conhece. Você sabe o Romero de todas as passagens do Corinthians? Botaria o Bidu que veio do São Bernardo. Estava no banco. Que é o... Christian Barleta. O Barleta. É com três a zero. É a hora de você dar confiança. Pô, é a hora de eu quero entrar mais leve. Aí daqui a pouco o Corinthians está em um jogo em Itaquera. Um exemplo, perdendo o jogo de dois a um. Põe o Barleta. Aí bota o Barleta para resolver. Não é melhor já botar agora para ganhar confiança? Tem isso tudo, pô. Não é que o negócio... Não, porque o Romero está aqui. Já foi um atleta vencedor aqui e tudo. Votou, está na frente. Não. Se eu sou treinador de gols esses aqui, eu já conheço. Agora eu quero ver esses aqui que eu mandei contratar. É o melhor momento de você botar o atleta. Tem razão. Tranquilo. O Cássio não pegou uma bola. Não foi uma bola no gol. Primeiro lance, logo com dois minutos, teve aquele lance. Mas estava o lance impedido. Depois daqui não teve mais nada. Nada. E aí eu digo, pô, bota lá o Bidu. Os caras pegaram o menino lá no Guarani. O outro veio do São Bernardo. Essa hora de você dar confiança, você ganhar mais dois atletas confiantes para o grupo. Aí daqui a pouco vai pegar um jogo duro. Porca. Olha para o banco e vai. Aí o cara vem do São Bernardo para ter que resolver e mudar. Aí eu falei, pô, lá vem de novo o Romero.